Olá você, tudo bem? Permita-me apresentar, eu sou o Lael Santos, dono desse Face que até dias atrás tinha o nome Caminho Apertado e a partir de agora, ou melhor, a partir de uns dois dias pra cá vem sendo apenas Lael Santos. Mas a minha assinatura já vinha sendo feita em cada postagem já há bastante tempo. Enfim, resolvi fazer isso por um motivo de não ter razão nenhuma pra ficar por trás de um pseudônimo e nem tampouco também pra responder algumas pessoas que questionaram essa situação, dizendo, ah, você posta essas coisas todas e você se esconde atrás de um pseudônimo. Na verdade eu não me escondo atrás de um pseudônimo nenhum, nem me escondi, porque tudo que eu fiz até hoje teve a minha assinatura embaixo, é só você buscar na minha cronologia. Você vai encontrar lá embaixo, de cada postagem, Lael Santos. Bom, pra quem não me conhecia, e está conhecendo a partir de agora, eu, ao longo desses últimos quatro anos, venho passando por um processo de, digamos que uma transformação de conceito, uma mudança de opinião a respeito de coisas muito questionáveis. Bom, eu falo principalmente de religião. Há alguns anos eu escrevi um livro, que eu já apresentei aqui nesse canal, quando a minha mente ainda estava funcionando no outro, digamos que no outro módulo, eu escrevi esse livro, Igreja, a Igreja que Virou Empresa. Só que no contexto atual, esse livro já não diz absolutamente mais nada. Tanto não diz nada que eu já nem, eu já nem trabalho mais com esse livro. Dos que restaram, eles estão praticamente parados, porque o que eu escrevi aqui hoje já não diz mais nada. Bom, se você buscar a própria Bíblia Sagrada, você vai encontrar em Romanos 12, versículo 2, o escritor dizendo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Talvez alguém diga, mas você está citando a Bíblia? Sim, eu estou citando a Bíblia, sim, porque a Bíblia é um compêndio espetacular. Se você parar para analisar, existem muitos versículos, muitas passagens, que são bastante interessantes. As minhas postagens não concordam com a Bíblia num todo. E o problema todo, até estou sendo redundante, é que nesse todo ela fica comprometida, porque afinal de contas é como você colocar uma batata podre dentro de um saco. As demais batatas vão se apodrecer juntos. E eu participei recentemente do livro do professor José Alessandro Neves, O que fizeram com a Bíblia? É uma pergunta, o que fizeram com a Bíblia? Ele me deu a honra de escrever a contracapa desse livro, não sei se dá para vocês virem aqui, mas está aqui embaixo. E ele está escrevendo um novo livro chamado A Bíblia ao Avesso. E a gente sempre faz um intercâmbio, a gente sempre interage nas nossas argumentações e nos nossos conceitos. Bom, eu não posso nem me comparar ao professor José Alessandro, uma vez que ele, para mim, é uma fonte de inspiração, assim como o professor Fábio Sabino. Aliás, eu conheci muito antes do professor José Alessandro, eu conheci o professor Fábio Sabino, que para mim é uma das referências daquilo que eu hoje tenho como conceito religioso, filosófico e ideológico. E através do professor Fábio Sabino, eu conheci o professor José Alessandro Neves, que é uma pessoa espetacular, com quem eu desenvolvi uma amizade, uma coisa bem pessoal, a gente está sempre se falando. Enfim, eu sei dizer que esses dois homens, o professor Fábio Sabino e o professor José Alessandro, me ajudaram a passar por aquilo que já disseram que eu passei, disseram que eu passei por uma lavagem cerebral. Bom, se eu passei por uma lavagem cerebral, que ótimo! Afinal de contas, a gente lava aquilo que está sujo, não é? Então, se houve em mim uma lavagem cerebral, eu estou com a mente limpa. E digamos que realmente minha mente hoje está limpa, porque minha mente esteve durante muito tempo muito poluída, e eu me sinto hoje despoluído para poder falar as coisas que eu falo. Não tenho rabo preso com ninguém, não tenho satisfações a dar a ninguém, as postagens que eu faço não são também para agredir a fé de ninguém, mesmo porque eu trato simplesmente de fatos e trato daquilo que é dissertado na Bíblia Sagrada e questiono aquilo que eu leio. O grande detalhe é que as pessoas têm Bíblia em casa, mas não leem Bíblia. As pessoas levam Bíblia para passear na igreja, trazem a Bíblia para casa e leem simplesmente aquilo que mandam lê-la durante o culto. Outros, por acaso, leem alguma coisinha em casa, mas não estudam profundamente. Porque qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia e estudar a Bíblia com profundidade, não tem como questionar aquilo que a Bíblia traz como verdade absoluta. Quem acompanha as minhas postagens sabe do que é que eu estou falando. Enfim, eu não estou aqui para falar de fé e também não estou aqui para agredir a fé de ninguém se você tem a sua crença, tem os seus princípios, seus conceitos, e acha bom continuar nesses princípios, nesses conceitos, que continue. Mas eu tenho, por democracia, digamos assim, eu tenho por liberdade o poder de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco e aquilo que eu adotei como conceito para a minha vida. Muitas vezes algumas pessoas ficam escandalizadas e chegam até a me chamar de algumas coisas. Vocês devem imaginar o quê? Já me chamaram... Das coisas que me chamaram, uma das mais fortes foi ateu. Disseram que eu sou ateu. E eu queria dizer para vocês que eu não sou ateu. Não sou ateu. Eu creio que por trás de tudo isso que você consegue ver, por trás de toda essa criação espetacular, que é o mundo em que nós vivemos, o planeta Terra, para além das nuvens, das galáxias, do cosmos, existe uma mente criativa, uma mente espetacular, existe um poder estupendo que fez tudo isso. Então, eu seria um doido, um louco se eu fosse ateu. Eu não sou ateu. A grande diferença é que eu não creio no Deus que determinado livro concebeu. Não. Eu não creio num livro sob os moldes concebidos por esse livro. E basta você me acompanhar que você vai entender por que é que eu digo isso. Na verdade, hoje eu tenho por verdade absoluta aquilo que eu consigo alcançar dentro daquilo que eu estudo. E não baseado naquilo que alguém quis que eu acreditasse. E me impôs como verdade absoluta, calçado em cima apenas de fé. Em outubro, pretendo lançar um livro intitulado Reflexões de uma Mente em Transformação. E quem comprar esse livro, quem adquirir esse livro, vai poder entender do primeiro capítulo, da primeira reflexão até a última, o que é que se passou na minha mente e por que é que eu dei esse título para o livro Reflexões de uma Mente em Transformação. Porque é impossível você ler, guarde que eu vou te falar aqui agora, é impossível você ler e estudar a Bíblia Sagrada e continuar mantendo os mesmos conceitos que foram passados para você desde a Escola Bíblica Dominical até o curso Bacharel em Teologia. É impossível, é inconcebível, porque as coisas são muito transparentes, as coisas são muito bem expostas e só não enxerga quem não quer enxergar. Para não ficar muito extenso, esse é o meu primeiro vídeo de apresentação para quem disse que eu me escondo por trás de um pseudônimo, está aqui minha cara, e agora falando, você pode me ouvir também, está aqui o Lael Santos, do Caminho Apertado, e a gente vai se ver muitas outras vezes. Até a próxima!